Para mim, pessoalmente, é muito difícil, era um sonho meu e de todos nós de Fortaleza. Nós sabemos que ia ser muito difícil, que ia ser uma tarefa, não pelo primeiro jogo, mas pela qualidade do Atlético, pelos quatro finalistas, semifinalistas. Mas fica aquele gostinho que fizemos história, podemos honrar o nosso clube, podemos chegar o mais longe possível para fazer essa festa também junto com o nosso torcedor, que merece, fica aquele gostinho, acho que esse gostinho a gente tem que sentir todo o jogo. Acho que é o gostinho que a gente tem que sentir todo o jogo, todo ano ter esse sentimento, quer dizer que o Fortaleza está crescendo e chegando longe e a gente fica com aquele negócio assim, a gente quer mais e aí eu acho que nós temos um sonho a realizar até o final do ano e quem sabe ano que vem a gente possa coroar ainda mais o Fortaleza, deixar ele ainda maior.